Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o juízo Influencers, Kik, Rikolas e Fubrocas. Boa noite. Alô. Como estão vocês, meus caros? Ora lá, o Malman, te falei Influencers, já que tu tocaste no assunto. Sabes que o BitBoy apareceu um áudio dele a dizer que andava a trair a mulher? É lá. Não, não sabia. É verdade. Isto é o mundo dos Influencers, é assim, é sempre de escândalos. E é, saiu cá para fora uma chamada em que ele estava a dizer isso. Acho que o gajo foi expulso da própria empresa e, sei lá, depois ele devia-se estar a queixando alguém e... Pois, eu vi que ele foi expulso da própria empresa, mas não percebi porquê. Ou seja, então só agora é que estou a perceber porquê, é um bocado isso. Mas eu acho que não tem a ver com isso, sinceramente, acho que o gajo ainda foi mais burro porque tipo, ninguém fazia ideia, se calhar, disso e o gajo vem cá para fora a dizer isso. Que estúpido. Era uma cena a dizer. É, acho que ele foi expulso da empresa, mas acho que foi tipo takeover, está-te a ver. O gajo andava a fazer demasiados esquemas que eles não concordavam. Imagina, se fazem todos os esquemas. Pronto, devia haver ali um esquema que eles não estavam todos juntos e então quiseram mandar o gajo embora. Foi uma cena a ser. É fixe. Vai a tua vida. Exatamente. Bastante engraçado. Por acaso não acompanho muito o BitBoy, sinceramente. Eu também nunca vi isto porque apareceu no Twitter. Ao ponto de vista estava tudo maluco, não é? Bom, está. Ó pá, pois já vi qualquer coisa, mas também não me puse a ler para tentar perceber o que é que era ou não. Portanto. Ah, eu gosto sempre de ouvir aquela novela mexicana. Portanto. Quando há sangue na rua, a gente gosta de olhar. Aliás, é a revista Cor do Rosa de Cripto, também existe. A teoria é que ele está só a fazer isto para ter mais views. Se calhar. É possível. Mas eu quando chamei a influencer, estava a pensar noutro influencer de nacionalidade brasileira que parece que no meio de um live aconteceu isto. O meu e-mail está deslogado e eu não estou com o celular aqui. Deixa o meu negócio aqui rapidão. Caralho, acho que eu fiz cagada aqui, mano. Nossa, cara. Guys, eu vou ter que fechar live. Eu vou ter que fechar live, depois eu explico, guys. E foi isto. Pá, isto é um áudio. Os nossos ouvintes não viram o mesmo que nós, mas eu passo a explicar. Este influencer estava a fazer um live no YouTube e sem querer fez alt-tab, abriu um bloco de notas, onde tinha as chaves do seu Metamask. E para os bichos ainda se apercebeu que tinha feito isso e fechou a live. Ele tinha cerca de 50 mil dólares na carteira, que foram donados. Já não tem. Pá, lá está. Os 50 mil dólares naquele momento desapareceram, entretanto já lhe devolveram 40 mil e 10 mil ainda estão desaparecidos. Vá lá, vá lá. Normal. Pronto. Também que era um robô. Em princípio era um fã dele, portanto não me admirassem tanto que... Era um viewer, quero eu dizer, portanto não me admirassem tanto que até tenha devolvido. Sim, roubou para manter seguro. Era um título de 80 mil matiques. Era, não vi o que é que era. Só me apercebi. Ao bocadar tive a ver um live onde o gajo apareceu e esteve a explicar que lhe tinham devolvido os 10 mil. Os 10 mil não, desculpa, 40 mil e só tinha 10 mil perdidos. E depois também não me tive interesse em ver mais. Estavam a dizer que ele tinha sido burro. Em primeiro ponto, por fazer um live e mostrar as chaves. Em segundo ponto, por fazer um bloco de notas. Quem nunca? Estavam-lhe a dizer que ele com 10 mil dólares agora podia ter comprado um ledger. O que eu também não concordei muito. Não, mas... Melhor, ele tinha um ledger. Porque era muito chato. Tinha que estar sempre... Tirar o dispositivo e não sei o que é para as chaves de DeFi. Então, tipo, o deixo de usar. É se não... Honesto, ao menos. A questão aqui é... É ter... Pronto. O maior problema foi ele ter mostrado aquilo como é evidente. Eu não usaria um bloco de notas. Usaria pelo menos um... Um keypass ou uma... Uma coisa do género. Mas... Mas pronto. Acho que isto é mais comum do que o que se pensa, já agora. Quem nunca teve um... Uma chave aí meio perdida. Que atire a primeira pedra. Ainda assim, o pior é que, tipo, tens a wallet, mas já nem tens aqui. Aconteceu-me aqui há uns tempos. Confesso. Te deixou o endereço. Tinha... Tinha... Não, tipo, ainda tinha acesso à wallet. Se a wallet deu para tirar, mas já não tinha aqui. Aquela aqui... Como assim? Porque importei a carteira de um disco, digo... E, pá, pelo menos em Monero, quando não conseguiste, não consegues ver a... Ah, estás a falar da CID. Sim, mas... A CID, sim. Aqui consegues sempre exportá-la. Não, pá, neste caso não está. Não sei explicar, mas... Tipo, eu tenho a password, tipo, do fecheiro da wallet, não é? Com o celular de fila, mas... Ou se a CID deu a CID dali. Não, era o que estava a dizer. A CID nunca atiras. Não gereste a partir da CID, não é possível de partir de uma chave privada a gerar a CID. Mas consegues exportar a chave privada. Aquela string... Sim. Grande como o caraças. Ah, eu fiz sweep all para outra carna. Pronto. E viste esquecer que essa... Que essa existe. É. É. Este influencer perdeu só 10 mil dólares. É uma lição de 10 mil dólares. Entretanto, uma coisa que eu vi esta semana engraçada e relacionada com as chaves e as chamadas de sementes mnemónicas. Como é que se diz em português? É mnemónico? É mnemónica, sim. É a tradução literal do termo, sim. O utilizador Snacks da comunidade Moner fez uma ferramenta que é possível de descarregar do GitHub e correr localmente que permite transformar as chaves mnemónicas num baralho de cartas, ou seja, uma ordem de cartas, 54 cartas, as 52 mais as 2 jokers, consegues pegar nas chaves mnemónicas, transformar numa ordem de cartas e depois mais tarde pegar nessa mesma ordem de cartas e gerar as chaves mnemónicas. O que me pareceu engraçado. Uma nova forma de guardar chaves, nunca tinha pensado nessa hipótese. Não sei. Vocês usariam? Talvez. Que é um baralho de cartas para guardar uma chave mnemónica. Exatamente. Agora que estamos a falar disto publicamente, os nossos milhares de fãs não podem vir à nossa casa, senão vão-nos roubar os baralhos de cartas. Mas é um bocado por aí. Até era uma coisa engraçada. Deixe-se que era lá um puto qualquer e ia começar a baralhar as cartas para jogar a sueca. Exato. Mas gostei da ideia. Sim, é um bocado parecido com aquela de baralhar a ordem das palavras. Tipo, a pessoa faz isso, mas sei lá, é um risco, não é? Não percebi que faz isso o quê? Baralhar a ordem das palavras da CID faz. Mas não... E depois tem que-se lembrar da sequência que baralhou? Ou da fórmula que usaste, não é? Sei lá, podes mexer, sei lá, aqueça duas, duas, uma para-te-á assim, uma para-te-á assim, uma para-te-á qualquer. Ou seja, tens as chaves num sítio não muito escondido, mas com uma ordem que não é correta e só tu é que sabes desvendar a ordem. Sim, não confia em mim para isso. O Alzheimer acho que me ia deixar de deixar. Também não estou a ver isso a ser uma boa ideia. Atrapalhar. Não é só para no caso de durarem a CID, dá-se a partir de um bom saber, é se sou este, sou este. É que as chaves não ordenadas, aquilo é praticamente impossível de chegar à ordem correta, se forem às 25. Pois. Se forem às 12. Pois, exato. Estou mesmo ligando o número de combinações alto para alto para, tipo, fazer um... E tu, na verdade, nem tens de decorar a ordem de todas as palavras, se fores bem ver. Epá, não, sim. Posso trocar só 3 ou 4 palavras de ordem. Mas tens de te lembrar. Epá, estamos a falar disto. Existem tantas estratégias para guardar chaves. Essa é uma delas. Podes, por exemplo, meter a... Trocas a ordem e sabes que a ordem está, por exemplo, num livro que tu gostas muito e lembras-te, se fores ao livro, à página X, tens a ordem Y e começas a ordenar por aí. Dá para fazer de muita maneira. Mas... Sabes que há mágicos que são muito bons a fazer isso. Esse... Ou seja, gravar a sequência, ou memorizar a sequência das cartas de um baralho é parte grande de vários truques. Há pessoal que é profissional nisso, é? Já. A cena de guardar as chaves com o baralho de cartas, achei interessante. Não sei se vou usar, até porque agora estou a falar nisso, mas se não tivesse a falar nisso, se calhar pensava. Achei... A aplicação está engraçada. Se eu me esquecer de deixar nas notas, procurem por SNSX Mnemonic Cards. Há de aparecer logo no GitHub. Isto é uma aplicação em Node.js. Para correrem isso na vossa máquina, tem que instalar o Node e correr o Node, e depois abre uma página no browser. Isto está a correr na vossa máquina. Logo, não está a ligar dados. Podem... Se forem profissionais... Aliás, se forem programadores, podem analisar o código. Eu não analisei, mas acredito que esteja ok, se não alguém na comunidade já tinha dito. É aquela questão de estarmos a confiar em que está a gente a olhar para o código. Mas, aliás, podem fazer uma sequência de cartas vossas, que eles geram-vos uma chave mnemónica para vocês criarem uma carteira. Isto funciona para Monero, e também funciona para Bitcoin e Ethereum, usando o Bip39. Portanto, não é uma coisa apenas de Monero. Dá para Bitcoin e Ethereum, se tiverem... Exatamente. Como vocês, caros ouvintes, não são influencers, podem fazer isso na vossa anonimidade, que ninguém sabe que vocês têm um baralho de cartas. Não deixem disponível para os putos, se não eles vão jogar a sueca e vocês perdem as moedas. E é isso. É um risco, quase. É um risco, sim. Mais cenas. Esta semana parece que houve mais informações sobre o Azik de Monero. Deve ser, nas Kiko. Ah pá, sei o vídeo do Howard Schuh, não é? Monero Talk. Há o que se sabe, é aquilo que já foi posto no Twitter, para já. Há uma empresa a vender miner por 3 mil euros. 3 mil 599 dólares. Eram 200 e tal, acho, não é? 212 mil, aliás, 212 mil, capaz. E gastava 2 mil e tal, votos. 1.350. 2.350, ok. Eu, por acaso, estou a pedir para dizer-lhes uma coisa que eu tenho aqui a ponto, se calhar é melhor eu passar esta parte já à frente e tu comentas. Isto, pelo visto, é produzido pela Bitmain, o Bitmain X5, custa 3.199 dólares, produz 212 KAs e consome 1.350 watts. Lindo. Especula-se que isto é um ASIC, mas que na realidade é uma série de processadores de RISC-V, que segundo eu sei é uma espécie de CPU open source. Confirma, Kiko. Sim, é o interessante disto tudo, foi eles terem escolhido, provavelmente tem a ver com... Terem escolhido o quê? Cortaste. A cena desses CPUs serem open source e hardware, não é? Ter esta plataforma de Wii foi a maior surpresa, acho eu, para toda a gente. Todos esperariam que alguém a fazer isto fosse usar os CPUs da AMD, que agora eram os mais aficientes na Armoneiro. A partir deles terão escolhido esta plataforma que é para não pagarem FIIs de cenas proprietárias, seja a AMD ou a Intel, ou seja, para reduzir custos no hardware. Ok. Depois daquilo que se sabe também é que pelos nances que são produzidos, não é? É possível perceber que a partir destas máquinas já estariam na rede para ir há um ano, pelo menos. Desde dezembro de 2021, isto porque nas moedas que são mineradas por ASIC da Bitmain, é possível encontrar um padrão nos nances. Ou seja, se fizermos uma espécie de gráficos não se todos produzidos, eles tendem a ficar todos concentrados em certos pontos. E o gráfico fica com umas linhas que são bastante características e estas linhas aparecerão em Monero em dezembro de 2021. Especula-se que a Bitmain já minera desde essa altura e sendo, mesmo esses tais riscos dos ASICs, acho que o direito total também nunca chegou a passar os 18%. O que também indica que, mesmo com ASICs, eles não superaram o resto da rede. Como o Tico estava a dizer, eles não são tão eficientes como seria de esperar. Eles, para produzir 212kp, consomem 1350W. Eu fui fazer uma comparação, procurei pelo XMR Rig Benchmark, onde tem um benchmark com vários processadores. E, por exemplo, o AMD EPYC 7763 produz cerca de 100kp por 280W. Ou seja, é bastante mais eficiente. A questão aqui é que também é bastante mais caro. Enquanto o ASIC está a ser vendido por 3200 dólares, um CPU destes, sozinho, custa 2500. Mas, de qualquer forma, é interessante. É interessante existir um desenvolvimento destes. Vai existir fora, Kiko? Há até a ver, não. Acho que já acompanhei mais ou menos a conversa no canal. Eles já estavam a fazer uns tweaks ao XRMX, mas independente disto. E isso, à partida, vai acontecer, mas não vai haver nada de urgente neste momento. Não vai haver, tipo, um fork, como já fizemos já às vezes no passado. O que até a ver era, como estavas a dizer, não há risco de ataques 51% à rede, nem nada assim. Por isso, pá, não há necessidade. Os ASICs também não são muito mais eficientes, já serem mais eficientes do que já existia, não é? E se formos a ver, o que este ASIC é, na verdade, é um CPU. Vários. Vários CPUs. Isto, em último caso, pode vir a servir para outra coisa e não apenas um piso a papéis. Mas, mesmo que o algoritmo mude, vai ser possível configurar isto para trabalhar com o algoritmo. É interessante, mas só é pena, porque muito provavelmente o firmware é todo fechado. Mas seria interessante, se não fosse, porque poderia também, lá está, lá está, tipo, na linha da frente, no desenvolvimento do RISC-V, ou RISC-V. Era giro. Por acaso, eu... Isso é ótimo isto em mim. Eu nunca tinha visto ninguém a dizer RISC-V, e sempre assumi que era RISC-V, se calhar era RISC-V. Não sei. Eu acho que é RISC-V. Eu acho que é RISC-V, mas já ouvi a pessoa lá dizer os dois, não sei qual é. Pronto. RISC-V é uma arquitetura, não é? Não é só uma marca diferente de CPU, é uma arquitetura toda diferente, como o ARM dos telemóveis. A diferença é que esta é open source e qualquer um pode pegar nela. No fundo é tipo um CPU, como há aqueles FPGAs, não é? Que no fundo é tipo uma gráfica, mas do grau de desprogramá-la. No fundo é isto. Eu acompanho outros podcasts de software livre, já não sei em qual é que foi. Mas eu tenho a ideia que o pessoal de software livre anda há anos, já espera que o RISC-V seja uma cena para telemóveis. Ainda não foi desta, mas é sempre para o ano. A partir da pão ano é que vai ser. Pronto, espera. Mas pronto, pelo menos o RISC-V parece que dá para mirar a Moneiro. O RISC-V parece que há a ver um ASIC para Moneiro que seria chips de telemóvel, tipo CPUs de telemóvel. Sim, mais eficientes. Normalmente são muito mais eficientes e punhas, sei lá, mil na borda de máxima de idade qualquer e não assim era eficiente, mas já, pelos vistos. Existe pessoal na comunidade que crê que no futuro o Moneiro vai ser minerado com dispositivos velhos. Telemóveis parados, que já não usam para mais nada, metam-nos a minerar porque consomem pouco e já tens o ar doer. A ideia é agir, mas não creio que dá muito trabalho para o rendimento que dá. Mas sim, é agir. Se tiverem um telemóvel antigo em casa que não usem para mais nada e tiverem paciência, que isto requer um bocado de paciência, podem pôr o minerar. Entretanto, é o ideal, é o ideal. Era aproveitar o equipamento. O algoritmo de Moneiro é o RandomX, já que cá falámos de ele algumas vezes. Ele não está a ser usado, ele foi usado principalmente para resolver o problema de Moneiro, de JASICs, mas já cá tínhamos falado que o Tor ia ou estava interessado em implementar o RandomX para prevenir os ataques de DDoS que eles estão sujeitos. A última versão do Tor, a 0.4.8, já integrou isto, finalmente. Isto já anda em conversações há mais de um ano. Neste momento ele já tem proteção contra a DDoS utilizando Proof of Work. Mas é um Proof of Work manhoso, pelo que eu estive a ver. Sim, não é o RandomX. O RandomX nem sequer é... É um derivado de... O problema do RandomX é que precisaria pelo menos de 4 GB de RAM. Sim. Na melhor das hipóteses, dois, mas depois é lento. E isso não era a ideia de correr na maioria das máquinas que estão a fazer. Se calhar têm 2 GB de RAM no máximo. Acho que foi essa a razão técnica para não usar RandomX. Então, já, é isso. Aquilo, já falámos cá disto há uns episódios atrás. Eu lembro-me, aquilo é uma espécie de RandomX, como é que eu acho, se eu não me lembro. Por acaso, tenho aqui nas notas o nome. Mas, pá, lembro-me que é um derivado. Entretanto, como é que isto funciona? Vocês, quando acedem a um site, se a rede estiver normal, não têm que fazer nenhum Proof of Work. Aquilo simplesmente funciona. Entretanto, se a rede começar a ficar subcarregada e os servidores tiverem que dar muitas respostas, eles começam a pedir-vos uma validação Proof of Work. E respondem a quem entregar uma validação mais complexa. Ou seja, quem passar mais tempo a trabalhar no Proof of Work é que vai ter respostas. Quem trabalhar menos no Proof of Work fica para trás na fila. Estes Proof of Work, pá, é pequenito. É suposto que tu conseguires criar uma edge entre 5 a 30 milissegundos e vai no máximo até um minuto, dependendo da sobrecarga da rede. Se a rede estiver muito sobrecarregada, vai até um minuto. A ideia é que isto, para o utilizador comum, nem note. Simplesmente abre um site normal e está tudo a funcionar. Mas há alguém que esteja a levar a cabo um ataque. Cada vez tem que fazer uma validação mais trabalhosa, o que faz com que o ataque fique invalidado. Pá, parece-me interessante. Vamos ver o que é que isto dá. Eu gostava, na realidade, gostava que isto fosse aplicado à net normal. Era uma coisa que eu via a não ser precisar só no Tor. Eu gostava mais que o meu PC estivesse a fazer um micro Proof of Work que andar a resolver puzzles. Meio esquisitos, que às vezes não percebe muito bem. Para claro, é que o macaco está virado. E realmente o Proof of Work era mais engraçado. Não sei. Sim, e eventualmente poderá ser uma solução, não é? Mesmo para a cloud fazer coisas aí aqui. Sim. Se isto funcionar bem no Tor, tentar fazer isto um standard a ser implementado por outros browsers. Era giro. Eu vi um post muito por alto sobre algo relacionado na mailing list de Bitcoin. Mas não, sinceramente, não... Enfim, não sei os detalhes suficientes para perceber qual é que tinha sido a crítica ou a falha ou whatever. Porque acho que eles até estavam a sugerir também utilizar pagamentos de Lightning ou algo do género para fazer o mesmo tipo de prevenção de DDoS. Mas professores, como é que isso funcionaria? É pá, não. É o que eu estou a dizer. Mano-nos satoshis para te mostrarem a página. Sim, algo desse género. É uma solução, mas é um bocado... É mais restriente e porque tens de ter satoshis para poder navegar. Mas sim, não sou contra. Teste. Parece-me uma coisa mais nicho. Mais por aí. Sim, mas eu também não quero avançar muito porque posso ter percebido aquilo relativamente mal. Sim, pá, olha no Twitter se o Diana Blush é que desce para te fazer com satoshis, se calhar já tinha experimentado. Vamos passar um bocadinho à frente. Esta semana o Agora Desce, que fez seis anos, é uma plataforma conhecida da comunidade Moner, principalmente. Foi a primeira plataforma peer-to-peer, aliás, se quer começo pelo início. É uma plataforma, o Agora Desce é uma plataforma peer-to-peer ao estilo de LocalBitcoins, só que esta ainda existe. Começou por ser o LocalMoner, que operava apenas com Moner. Entretanto alargaram-me para Bitcoin e passaram a ter as duas nomenclaturas, LocalMoner e Agora Desce. Funcionamento é simples, é um mercado já, pelo menos pela parte da comunidade Monero que toda a gente conhece. Até tem alguma utilização na parte do Bitcoin, não é tão forte, mas assim tem negócios abertos e existe alguma transação. Além do tipo X-Site, também tem uma aplicação mobile, que o mobile é que está em voga e já experimentei, até funciona fixe. Não requer KYC, requer apenas um e-mail e se... e se quê? Ah, requer apenas um e-mail para registro, mas eventualmente nas trocas pode ser requisitado fazer KYC, que é talvez o mais normal se quiserem transacionar com fiat. O que é que eu tenho a mais dizer sobre isto? Luso Digital Assets trabalha com o Agora Desce, portanto podem lá ir se quiserem comprar Monero ou Bitcoin, que estão lá presentes. Com o nome Malman, não sei porquê, e é isso. Parabéns ao Agora Desce, que sejam nítos, sem irem abaixo até que é de valor. Nada mal. Nada mal. E quem foi abaixo? Parece que foi a Prime Trust. Alun de vocês conhece a Prime Trust? Já tínhamos falado um pouco dela cá, desses problemas que eles tiveram. Sim. Talvez não com a devida pouca circunstância, mas já tínhamos falado, sim. Mas eles só agora é que declararam falência, não foi? Acho que só agora é que o tribunal... Faltas recapitular. Sim, pronto, se calhar. Estava a tratar disso. E quando estive à procura da notícia, isto pareceu-me que já conhecia isto, mas não me recordo é que a tínhamos falado. Sim. A Prime Trust é uma empresa que oferecia infraestrutura financeira aos seus clientes, como custódio de fundos. Eles no site deles dizem que se apresentam como uma fintech que ajuda startups e quer oferecer planos de reforma em criptomoedas, interface know your customer, e garantir liquidez, entre outros serviços. Apesar de terem declarado falência, o site deles estava online, como se nada se passasse já agora. Em 2018 eles criaram várias carteiras para cold storage, dentro das quais criaram uma a quem chamaram a 98F, a carteira de Ethereum. Para aumentar a segurança, arranjaram forma de apenas poderem gastar fundos utilizando um switch físico. No artigo não dizia o que era, mas preferia que podia ser um Trezor ou um Ledger. Provavelmente é um seed designer. Um seed designer, o que é que é isso? Marca? É um dispositivo mesmo para assinares uma parte de uma transação multi-sig. As chaves foram guardadas numa coisa chamada CryptoSeal Hardware, que é uma peça em aço, foram gravadas a laser, mas entretanto parece que eles perderam acesso a esse CryptoSeal Hardware. Durante vários anos eles aceitaram depósitos dos clientes, mas apenas em dezembro de 2021 é que repararam que não tinham acesso à carteira. Entretanto, não disseram nada a ninguém, continuaram a levantar os fundos para os clientes, a pegaram fundos dos clientes para comprar o Ethereum, tinham em falta, e agora declararam falência. É isso, sim. Parece que é isso. 30 milhões de itens, acho eu. 30 milhões que vale agora. A notícia que eu vi, eles tinham gasto 76 milhões a comprar o Ethereum que os clientes iam levantar e eles não tinham. Portanto, tiveram que gastar o dinheiro quando o mercado estava em baixo e agora vale menos. Ok. Esta semana também tivemos mais notícias nos ETFs, não é? Está quase. É para a semana. Para a semana temos ETF, não? Opá, tens várias decisões de ETFs agora no dia 2, acho que foi o 2 de setembro. Acho que é 2, 3 e 4. É, 2, 3 e 4. Portanto, segunda-feira vai ser o dia, em teoria, que saem decisões sobre isso. Portanto, quem não compra o Bitcoin, compra agora, caso isto suba. Caso seja algum aceito. Ou então, se ainda não venderam, vendam agora, ainda vou a tempo. Se não for nenhum aceito, o mercado vai cair. Não é possível. Tradicionalmente o mercado cai depois do CryptoCafé, portanto. Sim. Vai cair, vai cair. Portanto, segunda-feira não gravamos. Já gravamos lá no próximo sábado. Sim. Temos de deixar gravado para começar a Bullrun. Duvidas de, ridículas, que vai sair um ETF ou que o mercado vai cair? Duvido que o mercado caia se não sair um ETF. Ok. Mas estás querendo que vai sair? Também não estou. Até porque eu tive a ver as deadlines. Mas também não é aplicações. Estão umas 5 ou 6 aplicações de ETFs agora para serem decididas. São 6. Não tenho aqui o nome, mas basicamente a SEC tem guarda deadlines. Deadlines, são 4 deadlines. O primeiro acaba na próxima semana, não é? É isso mesmo. Dia 2 a 4. Depois o segundo deadline acaba a meio de outubro. O terceiro deadline acaba a meio de janeiro. Eu tenho isto aqui a ponto, mas estou... Ah, está aqui. Acaba a meio de janeiro. E o último deadline acaba a meio de março. Portanto, temos ETFs só para março. Para março são ETFs. Podia ser pior. Podia. Em março começa o bull run. Quando é que é o Alvin? É para abrir lá, é? Pronto. As telas estão só a alinhar. E outra coisa que é interessante, quer dizer, não é que importe muito, mas acho que vale sempre a pena referir é que o discount do NAV, não é? Da Grayscale já está em menos de 18%, mais ou menos. O que é bom. Já esteve em menos de 40%, pá aí. Está quase ao preço correto. Sim. Por falar em Grayscale, a Grayscale tinha feito também um pedido da ETF, que foi rejeitado pela SEC, eles recorreram da decisão, foram para o Tribunal Federal Americano, e o Tribunal deu razão à Grayscale e obrigou a SEC a rever o pedido. Sim. Convém referir que basicamente foi rejeitado porque sim, e por isso é que o Tribunal deu razão à Grayscale. Exato. O Tribunal diz que a rejeição, aliás, a Grayscale, quando fez o pedido, não foi apenas do ETF, foi do ETF e dos futuros, certo? É pá, isso aí já não tenho a certeza. Penso que sim, pá. Eu tenho aqui este apontamento, mas não fiquei com muita certeza. Mas de qualquer forma, a Grayscale tinha pedido mais do que uma coisa, eu acho que era os futuros em Bitcoin, a SEC aceitou uma coisa e rejeitou os ETFs. E, segundo o Tribunal, não existe uma razão específica para terem aceito uma coisa e rejeitado a outra. Parece apenas uma decisão arbitrária e caprichosa. Entre aspas, era assim que estava escrito. Sim. O que, pronto, obriga agora a SEC a voltar a rever a sua decisão. A SEC é uma decisão. SEC está-nos a dar brutalidade, eles dizem uma coisa e o mercado vai para baixo, ou para cima, ou para os lados. É, sim, vai ser engraçado também. É mais um ETF ser reanalisado. Pá, algum há de ser aceito, digo eu. Agora, se isso vai ser assim tão bom, não sei. Acho que ainda não vai ser nesta vaga. Sim. Não estou convencido que os argumentos tenham mudado o suficiente para convencer a SEC. Mas também não sei o que é que seria preciso. Enfim. Serem menos corruptos. Talvez mudar a... Ou um cheque maior. Um cheque maior é capaz de ajudar, sim. Ou mudar o presidente da SEC. Estavam esta semana todas a gente a pedir para o homem ser despedido, ter demitido. Se não era só esta semana, já é há um mês ou dois. Pronto, demitam o homem. Diz a comunidade, a malta gosta sempre de pedir demissões. Sim. Venham elas. Não é nada que... E é isso. Temos mais alguma coisa esta semana, meus caros. Olha, também podes falar, acho que tinhas referido no... Alguém tinha referido no nosso canal no Telegram que está a haver dois ou três processos sobre NFTs. Oh, despeço. Ok. Há um processo que é bastante engraçado, que é a Yuga Labs vai processar a Madonna, Justin Bieber e mais não sei quantas celebridades. Não percebi muito bem porquê. Compraram alguns NFTs deles e não sei se eles estavam à espera que fizessem mais promoção ou quer que seja. Porque os board apes estão todos a tombar de preço, não é? E então a Yuga Labs acha que deve processar os influencers. A Yuga Labs são os gays do board apes? Sim. Ok. Só para me situar e para os nossos ouvintes também se situarem. Que é algo insólito, pronto. Não estou a ver como é que isto faz sentido, mas... Pá, deixa-os enterrar-se, pronto. Se eles querem enterrar, pá. É possível que existisse algum contrato que nós não conhecêssemos, tínhamos conhecido. Mas isso é legal, não é? Pois, isso é literalmente fazer... Isso é legal. Manipulação de mercado, pronto. Ok, sim. A não ser que o influencer diga a priori que está a ser pago e qual é o valor que está a ser pago para fazer aquilo. Exato. Ou seja, então é sempre estúpido, seja qual for a razão de estarem a processar. Um bocado. Eu não consigo ver algo legítimo para eles estarem a processar. Ok. Na minha ótica é muito, muito estranho. Pronto, é só isso. Graças a Deus. E se arranjar um board aí bastante, bastante barato, ter a gays para comprar só por cá há uns meses, há uns anos antes da gente queria. Mas acho que nunca vai estar tão barato ao preço se eu querer comprar um. Pá, não me chama. Sorry. Acho que não... Pá, eu percebo que até pode voltar a pampar daqui a um ano ou dois, mas pá, não consigo perceber qual é a piada de ter uma... Pá, de ter um... Um avatar. Um PFP. Pá, um macaco. Não percebo. Pronto, já não é para mim. É a vida. Ok. E depois houve outro... Há outro processo que é da SEC? Isso, eles não pagaram a multa nesse aí, agora que vais falar. Já não ficou resolvido. Eu tenho a ideia que... Eu tenho a ideia, não. Acho que a notícia foi literalmente que esta semana a SEC Charged, já não me lembro do nome, Impacto de qualquer coisa. Exatamente. Mas eles pagaram 6 milhões e aquilo ficou settled. Acho que... Pá, tinha ideia que tinham pagado 6 milhões e tinha ficado settled. Se calhar. Não foi. Veja isso. Não é bom. Sabe qual é que é o problema? É que às vezes um gajo vê notícia no Twitter, mas depois, eu já não me lembro se isto foi um comentário que houve de alguém ou se estava tipo Augusta, ou seja, já posso estar a confundir comentários com a realidade de alguém que comentou, ah, eles pagaram 6 milhões para fazer isso, mas é um gajo qualquer um... Não, tens razão. Basicamente, a Impacto Theory acordou pagar 6 milhões à SEC. Basicamente foi uma cease and desist order que eles levaram da SEC e pagaram 6 milhões pelos NFTs que eles venderam aos investidores. porque a SEC considerou que os NFTs vendidos por esta empresa nestas coleções eram securities. Agora, não fui ver os NFTs, não sei que tipo de contrato é que havia em específico para estes serem mais considerados mais securities do que os outros. Sabes que eu acho que normalmente o que acontece na SEC, pá, aliás, eu descobri isto por causa do X até, porque pá, como sigo lá da malta do X e o Richard foi acusado com a SEC, exato. Pá, eu apanho boas de comentários de malta, sabe, a dizer merdas sobre como é que é a SEC tipo de processo, estás a ver? E é uma cena interessante, pá, é que eu não fazia puta ideia, mas a maior parte destes processos são tipo firmas de advogados que querem ganhar um bounty, estás a ver? Porque se tu ganhas um processo, se tu consegues, ou seja, se tu pões alguém em processo e a SEC ganha, estás a ver? Pá, é uma cena assim no género, tipo, tu ganhas um bounty tipo de um milhão ou whatever. Há bounties, basicamente. E então, mais que um bocado por causa disso, tipo, que algumas empresas são um target de outras não são, basicamente. Mas aqui, aparentemente, esta empresa dizia mesmo que estavam a tentar construir a próxima Disney e que se fossem bem-sucedidos iriam entregar tremendo valor aos compradores dos NFTs. Então, se calhar, isso é um bocadinho de promessas, não é? Talvez me pareça uma promessa. Não sei. Estão a prometer um retorno. Malta, se comprarem isto, eu prometo. Acho que a única promessa que podes fazer é que a pessoa fique com o ativo. Acho que a única promessa é que... É, é um bocado isso. É um bocado isso. É desde que tu não prometas que vais fazer alguma coisa para ele valorizar, em princípio... Exato. Exato. É um bocado por aí. Compreeste, calhau. Embora há essa expectativa por parte do investidor, se não houver por parte de quem o lança, em teoria está a chave, mas é bom. É Mark e Water. Quem faz esse tipo de lançamento é mesmo... Sir, agreed. Enfim. Eu concordo. Aliás, eu estou sempre a dizer isto publicamente e não tenho problemas nenhumos em dizer com isto, mas há algum motivo que eu não publicito o Fiverr, tipo, no Twitter, no LinkedIn e isto. Eu não faço promoção ao token. Trabalho em imprensa, acho que é um bocado, não é? Tens aí um... Como é que se diz? Mas o interesse... Sim, exato. Tens o interesse, não é? Portanto, tipo, é um bocado... E não é só interesse, tipo, há alguém que pode dizer, pá, mas tu tens influência no número de tokens que há. Pá, não é verdade, mas... Mas, tipo, percebes? Até percebo, tipo, o argumento... Pá, é o quê? Eu percebo. Eu percebo esse argumento. Acho que faz sentido. Pá, tu não podeste estar a fazer promessas e não sei o que. Acho que faz... Pá, é uma boa coisa. Muito bem. Temos mais alguma coisa... Há uma coisa, Araclás? Não, era isso. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, nós. Ficámos todos muito esclarecidos com a tua explicação. Mas temos mais coisas, afinal. Afinal. No dia 16 de setembro temos muitas coisas. Já podem ir ao site do Crypto Café ver a nossa agenda. Para o evento da conferência do Crypto Café na Universidade de Aveiro. Quem está mais distraído, isto é uma conferência, evento, barra, etc. Que nós estamos a fazer. Vai decorrer no âmbito da festa de software livre, que decorre de dia 15 a dia 17. Procurem por festa de software livre. Porque podem ter lá mais coisas que estejam interessados e que podem participar. Do nosso lado, nós vamos estar lá no dia 16. Pá, penso que começamos já às 9 da manhã. Tinha que ir a ver a agenda, não tenho aqui à frente. Mas podem estar lá às 8h30, que já lá vai estar gente. E terminamos às 6h30. Com muitas cripto-atividades. Vai ser um dia cheio de cripto-atividades. Se não forem de Aveiro e ainda forem estudantes, existe a possibilidade de terem dormida. Existe um certo número de camas que estão disponíveis para estudantes. Portanto, podem contactar a AnSol. A contacte arroba ansol.org e têm dormida garantida. Além disso, se quiserem participar no nosso jantar, que iremos fazer no final da conferência, o jantar tem um limite para 20 pessoas. Portanto, podem-nos mandar um e-mail e demonstrar o vosso interesse para ir a jantar aqui com a Malta. E fazer o belo networking. Não sei se me esqueci de mais alguma coisa. Esqueci-me de alguma coisa. Divulguem. Divulguem o evento. Divulguem. E apareçam. E enfim. Participem. Criarem exatamente. E há barburinho para o evento. Não fiquem só no escuro. Exatamente. Não fiquem no escuro. Apareçam. Mostrem as vossas caras. Diga-nos quem vocês são. E, sei lá, façam-me perguntas, apareçam-me. Pá, essas gemas. Apareçam-me. Acima de tudo apareçam. Queremos lá a Malta. É isso. Obrigado por terem desse lado. Não se esqueçam de ter o gosto. Até para a semana. Bye. Bem-aja. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. Em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.